Neste mês de junho, o Conversa com Bial faz uma homenagem ao forró, em uma série de quatro programas. O Conversa com Bial desta sexta, oito sextos, recebeu Xande Avião, da banda Aviões do Forró, e o comediante Moisés Loureiro. Pedro Bial e Xande Avião em uma conversa sobre música e carreira, Foto TV Globo, durante sua participação, Xande Avião cantou seus sucessos e relembrou a saída de Solange Almeida do Aviões do Forró. Ele ainda contou o motivo de não mudar o nome do grupo, assista no vídeo acima, o nome Aviões ficou muito forte. Quando a Sol saiu, a gente não quis perder o nome Aviões. Até pelo tanto de fãs que a gente tem, nossos fãs são como torcida, disse ele. Solange avisou que deixaria o Aviões do Forró em dezembro de 2016 e fez o último show em março de 2017. Desde então, o cantor não perdeu o contato com ela, confira no vídeo a seguir, a iniciativa, de sair, foi da Sol. Sou muito fã da Sol, a gente sempre se fala, ela sempre teve o desejo de seguir a carreira dela. A banda se separou sem ter confusão, sem ter briga. Xande Avião fala sobre saída de Solange Almeida da banda Xande Avião aproveitou para contar sobre o começo de seu interesse por música. Minha mãe trabalhava em circo, era trapezista. E meu pai conheceu minha mãe no circo, acho que essa veia artística veio dela. Ela cantava no circo. Xande Avião fala sobre sua admiração por Luiz Gonzaga, me despertou o encanto pela música com Luiz Gonzaga. Tive o prazer de conhecer com seis anos, quando vi aquele cara tirando o som daquela sanfona, deu um negócio dentro de mim. Meus brinquedos trocaram de bola para violão, bateria, declarou. No papo com Bial, o cantor falou sobre as profissões que já teve, Foto TV Globo, as preferências musicais de Xande Avião não ficaram fora do papo, sempre escutei forró por causa do meu pai. Sou forrozeiro Nato, afirmou. Moisés Loureiro também foi o outro convidado do programa, Foto TV Globo. O comediante Moisés Loureiro, fã do grupo Aviões do Forró e do Estilo Musical Nordestino, explicou como classifica as pessoas que frequentam o forró. Dá todo tipo de gente, tem o arrochado, o pacífico tem o que só quer ver o caos, brincou. Moisés Loureiro lista os tipos de frequentadores do forró, o humorista comparou o forró antigo e a nova forma de fazer forró, a essência se mantém, os assuntos são os mesmos. Muda a forma de falar, o jeito, Moisés Loureiro compara o forró antigo com o novo, eu vim fazer o teste e passei. Fui achando que não ia dar certo. Vim para o teste jurando que não ia entrar, quando entrei, falei, não passo do primeiro domingo, passei, cheguei na final, pensei, não tem nem perigo de eu ganhar, ganhei. Música Música Música